Miniplex Agora que eu consegui entrar Que Cadê vocês? Eu tô aqui Tô indo entrando, tô indo entrando Aqui He he Por que você não comprou o microfone He he Oh, mandei aí Também Já entrei, já entrei Tô esperando a he he entrar Eu mandei, é só aceitar Mandou, mandou, mandou Só dar a barra peri e... E meu nick É Que é? Sei lá Aí vamos jogar Super Smash Mob Ah Não usa o cachorro Não Vamos jogar o que? Cachorro Vamos o que? Bora, bora, bora Bora, bora Cachorro 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 Eu não vou matar a he he Eu não vou matar a he he por enquanto É, bora nessa aranha Vamos acima dessa aranha primeiro Primeira aranha Primeira aranha, aranha abri o slime Eu odeio aranha Eu odeio aranha Sai daqui Sai daqui Não é Toma Quase me mata Aranha só tem uma de vida Matei Uma sim, a aranha conseguiu morrer todo esse tempo A aranha já se matou A aranha se matou, mano Aranha bura Bura Aranha bura Eu sabia que a aranha era meio burrinha Mas também nem tanto, sabe? Não, 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 não Yeah Oh Oh Bia Vamos focar nele Ah não, mano Caraca, cachorro é aberto pra caraca, mano Ele é um que tá no... Que tá verde Aí Ah não, mano Caraca, velho Não manda devê isso daí, tá? Você não morreu? Como assim? Eu vi você morrendo! Eu vi você morrendo! Que moça Ah, oh Paz duro Eu pensei que você... Paz duro Holy shit Bia, você tem que clicar com o botão direito Que também manda especial Maldito O slime O primeiro item Você segura que ele vai tacar um outro slime Mira na pessoa e taca essa slime Segura também Segura também que a slime vai maior É Segundo item Você tipo que sobe Você dá uma impulsão pra frente Vamos dizer assim Pura e foda Ela vai mandar ela pros quinto dos infernos Tchalala 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 Putz, por que eu fui explicar isso pra ela ainda? Nunca Ela agora tchalala Isso Matei Não, não, não Caraca I == Ah, vou me matar GG Yeah GG, caraca, maninho Eu ganhei, é isso que importa Viu? Eu adoro esse minigame, cara Olha, todo minigame De creeper, melhor um pouquinho De creeper, melhor um pouquinho Tipo, melhor um pouquinho, um hit eu vou animar todo mundo, sabe? Tira esse Tira esse Olha o creeper Velho, eu vou fazer um negócio As classes que eu mais vou usar Eu vou Eu vou comprar todas as classes do jogo Eu tenho todas as classes do jogo Você tem o Golem? Aham Você tem o Enderman? Não, eu vou comprar Então você não tem todas as classes do jogo Ah, mas eu já vou comprar Só falta juntar 3 mil Mentira, porra Tipo, eu vou comprar Só falta juntar os 3 mil Já morri Os nocares já me mataram Sério? Quem fez fist kill? Ninguém fez fist kill Eu sei, ele quase me matou Só que eu usei Oh my god Tá travando tudo Não respondendo Ai, ai Não me mata Não, não, não Eu esqueci que eu sou um creeper Caraca, mano Como é que esse nogalho é tão forte? Esse nogalho não Esse... Peraí, eu baixei aqui Esse grandalhão Batei o grandalhão Não, bate não Bate não Tenta, por favor Pede pra parar de me bater Quem esteja Eu não escutava te batendo não Só tô Batei mais numa... Ai, me deu Ah, tá Que susto que tu me deu, mano Sabe, me Acabei de baixar um outro navegador E o tu? Baixei um novo navegador Nossa, ele é muito rápido Para de me bater Era o... Ah, mano Tu me matou Era o ovo de nogalho Caraca Agora não Era esse cara ali, mano Nossa, o creeper Dumpelão assim, cara Tipo Para de me bater Holy fuck Ai, não Vai pra minha ponte, crotch Toma Nossa, eu não acredito Que a ponte saiu bem na hora Ai Sou mais eu, maninho Peraí, eu tô mexendo No meu novo coisinha aqui Holy fuck Uma viagem E um banquinho De um bacão E uma Lanchonete Cair No carrinho A Rê ganhou A FI Nossa, ela é Foi ninja agora Mano, ninja Foi aquela Que eu te matei, mano Construí a ponte Fui pra casa De tudo Joguei pra ponte Aí eu te joguei lá pra baixo E você voltou pra ponte Aí você Aí a ponte desapareceu Aquela ali Que foi ninja Parabéns Eu ia ganhar Nossa, ele é muito melhor Muito melhor Quem É, o nome É O Creeper Não, é Baidu Spark Do novo Do Do que eu tô usando agora Nossa É Ultra melhor É mega rápido O que que é isso? É um navegador Navegador Ah, tá Tipo que o galo frito Ó E tipo Ele é muito bom Porque ele tem várias Várias coisas Tipo o galo frito Olha Ah, eu escolhi minha classe Começa Ai Nossa Não, mano Esse mapa Porque eu adoro esse mapa Adoro esse mapa E tipo Ele está lá em alguns segundos Com a internet boa, Lenta Ah Mais ou menos Não Eu instalei que eu digo Com Não, 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 não Eu instalei que eu digo Que foi tipo É Instalação Não baixei Sabe Eu baixei É Foi Demorou um pouquinho Mano Que hacker O cara está voando Como assim, mano Ah, não, velho Esse tequilo É sei lá o que Do que Queijo Queijo Pode me bater Não sei o que Queijo Ah, já morri Eu me matei Eu me matei Não Eu mato ele Eu mato ele Tu vai pra cima dele E te mata Que isso, mano Caraca, mano Eu já Ah, sim, velho Ah, Mestre Meu Deus Olha o Marco Eu já perdi Mano Esse tequilo Esse urso Maltador É muito É muito É muito forte Ele, mano Ele é muito bom No fone de Nogolens Serão Moço Deixa eu aprender Contigo Nossa, eu estou Explodindo todo mundo Aqui Sai da minha frente Sabe Tô nem sabendo Que eu tô Atirando Eu já morri He, he Já que nós dois Somos com um de life Bora se enfrentar Eu não vou atrapalhar vocês Eu vou ir nesse Nesse cara Mas nesse cara Tá atrapalhando a gente A he, he morreu A he, he morreu Já volto Me protege Ih, não vai dar não Já morri Eu falei Pra me proteir Só Ele tá campeando lá Ele foi lá Que matou E voltou Pro lugar Eu não consigo Matar ele Tá atrapalhando Ele saiu daqui Ah, cara Por que Porque ele tá bem ali Ai, mano Tu me matou Caraca Caraca, mano Então não tem o que fazer Não tem o que eu fazer Tá falando comigo Não Vou descansar pra quê? Adormir cedo Não Só mais uma partida Não Acordar igual hoje não É você Você que não me acorda Ah, mas quem sempre me acorda Mas quem sempre me acorda Ah Mas quem sempre me acorda É você, mãe Não é minha É sua É sua Quando você fala Quando você fala assim Quando você fala assim Ah, Matheus Me acorda a tal hora Eu não vou lá e te acordo Então pronto Não vê que não tem Se eu acordar Se eu acordar eu morro É, primeiro que eu não acordo Essa hora Então pronto Você já não Você tem que Você é obrigado a acordar Bem antes disso Lembra que você tem que Acordar cedo pra Que isso Que cara hack Ah, é muito hack Ele tá usando Coisa pra dar fly Ele tá usando Ele tá usando Barra fly Ah Hack Hack User Pera aí You User Fly Atende aqui Ai, caraca Eu já volto A GG A GG Tá querendo ir em outra coisa Tá bom Ele falou que ele tem skills Skills Não tem como ter skills Ah Eu sei Ah Nada Vamos jogar o que? Dezenove Vai no lado dezenove Eu já estou Quem é? Já volto He he Caraca Sai de mim Quer jogar o que? He he Quer jogar o que? Hum Hum O que? A he he quer jogar Super Pendible Já O que? Ah tá Head 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 Não sei Ah Quer que eu vá dormir aí? Você me acorda? Tá 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 Beijo Tchau Tá Tchau Tchau A gente tá no azul Entrei Tô indo Não Entrei Porque ela não tem comida Ela falou pra eu dormir aqui mesmo Entrou? Ah Entrei O que? Não No espanhol Não falou espanhol Ah Ó só Prestem atenção Esse jogo é muito impossível Quando eu falar Me salva Me salva Por favor Não te salvo Vamos todo mundo junto Vamos todo mundo junto Porque aí Caso... Tipo vamos todo Ah tá Cadê vocês? Holy fuck Caraca Eu já morri O cara tá de machina Me salva retardado Ah nossa Mano O cara tava do meu lado Cadê vocês? Alô? Oi? É o encrenho O time vermelho Uhum Por que? Me salva Me salva O cara Ah O cara burro Uhum Uhum Ah Eu tava do lado dele Caraca Por que será que eu encrenho no time vermelho? Caraca Ô Bia Você sabe como salvar os amigos Não sabe? Então quando eu falar Por favor Me salve Vamos nós dois juntos Que aí caso que alguém morrer O outro vai salvar o outro E se vocês morrerem? Aí é Aí é Aí todo mundo morreu É Tô tentando entrar aqui Não faz musiquinha Por isso que eu não entro Plim Eu já tô uma hora aberto É Eu não sou a BR Quer dizer Eu não sou azul 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 Quando alguém entrar Vai abrir uma vaga pra eu Aí eu entro Ah Então é assim ó Assim que se faz Vão pro Red Go Red Go Red Aê entrei Ha 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 Aê Ah mano de novo Caraca Vamos junto Vamos junto Eu fui de novo pro time vermelho Você foi pro time Red Nether Vamos Time vermelho Time Red Nether Tô nem aí Caraca Ah depois ela quer jogar também Vem Red Shift 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 Ah não Ah nem vi você Desculpa É porque eu fui ali né Ver É porque eu Ah eu matei um cara Mas o outro me matou Aí o cara me salvou Uff Me salva Me salva velho Tem dois no meu time aqui Caraca Tipo Ah mano Me salva Caraca O cara Aí me salva Me salva Tem dois Ah nossa mano Aí me salva Me salva Me salva Ah caraca velho Cadê vocês Tomaram que vocês percam Ah o resto ali O resto já morreu Oh Ah morri 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 Só passei aqui azul Cara Morri né Morri Caraca mano Só falta só Só falta só 40 Cadê a comida Cadê a comida A Bia que caiu no Tufuars A Bia que caiu no Tufuars Tufuars nós vamos jogar Vá 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 Eu tenho um Ficreator Digo o que eu vou fazer Vem criar no Tufuars Partiu pro lobby PVP Só que não Nada a ver Para que estamos aqui Vou abrir Um CV Ah Para você ver Onde que eu vou Eu vou Isso aqui não é Tufuars Só preciso de uma Isso aqui não é Tufuars Errei Só preciso de uma Pela boca Esse daqui é Tufuars Não é não Tufuars Ah não Esse daqui é outro Desculpa Sai Eu falei que não era Esse daí é tipo Que você atira Numa pessoa E a pessoa morre com um hit Usando a flecha Então é o One in the chamber Não One in the chamber não É o É o One in the chamber Praticamente É Partiu o time azul Eu volto aqui Eu vou em Ficreator Ah sei lá Partiu o time azul Sai ver aí Go Red Go Red Go Red Go Red Go Red Por favor É Crienta Fica clicando Cara Fica segurando Fica segurando Numa hora você entra Não dá Não dá Não vai Viu Não foi Eu fiquei direto Clicando Não é assim É tipo Eu errei Quem precisa ir Para Para o time vermelho Você está no time vermelho? Tá sim Eu vou ficar Na mira da Rうì Só porque ela é boa Ah Ah Ai Vai 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 Nó, velho, já começamos Já começamos afrontando Go Red! Go Red! Go Red, né? Filho da mãe! Go Red, né? Go Red, vai no Red, né? Como assim vai no Red? Ai, você é Infiltrator Matei? Não, não, foi o cara ali do outro lado O bom do Infiltrator é que ele tem flecha E ele pode ir aqui Ah, sério? Mas ele mata Ele tem que usar, dar dois hits pra matar Eu sei Isso é ruim Não muito É assim, tipo, tá dois hits de flecha De vez que você dá apenas um e matar de vez Ainda mais que é mó difícil você conseguir Ah, mano, eu não tô conseguindo correr Que saco Aí, mano, eu não consigo correr Nossa, mano, que raiva Nossa, o cara conseguiu atirar certinho em mim Olha isso, mano, eu não consigo correr Que saco Ai, me bugaram Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ai, tem um Ai, tem um Ah, é mesmo, né, velho Se tu ficar muito tempo no negócio do time azul no outro time Você vai ficando com lentidão Eu ia regressar o Infiltrator Todo mundo te acerta Todo mundo acerta se você Se é Infiltrator Você deu um pouco Tipo, você pulou, né? Todo animado, pá, morreu Mas essa é a vida de um Infiltrator Matei um no arco Nossa, eu taquei minha flecha Tipo, lá na... O ruim é que quando eu tô na base Na minha base eu não consigo correr Que saco Ah, não, é conchote Eu sei o que eu vou fazer com o conchote Acabou a minha lã Acabou a minha lã Toma! Reg, duvida você mexer Agora nós... Sem segurar... Sem segurar... Ah, não deu É muito pouco tempo Vou ter que sair, pessoal Até amanhã Tchau... Tchau... O melhor que você quer ir agora Tchau... 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 E aí Hehe Eita f****** negócio Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.